Bom, vamos andar um bocadinho aqui, nessas ciclovias, vamos aproveitar e fazer um tour. 11h30, nossa que prédio, ponteiro não foi, vou mostrar para vocês o prédio, acho que nem dá, nem dá para ver o prédio tão alto que é, vamos nós, tem que ver qual é o nível de bateria aqui do Fimipalmer, ele não carregou direito à noite, já tem que esticar o cabo aqui e ligar nele, vamos atravessar, obviamente posso dizer para vocês que eu nunca passei por aqui, 61 anos de idade, a primeira vez que eu estou vindo aqui, está ali a pracinha, infelizmente aquilo que eu falei com vocês, você vê muita gente morador de rua, infelizmente, não era para ser assim as coisas, mas, é o bom da ciclovia aqui que é seguro né, todo mundo está passando de bicicleta aqui tá, estou eu chegando de novo lá na frente o monumento dos pracinha, olha lá, olha lá, ai as crianças ficam ali brincando, tem com o que brincar, fica brincando em cima das bicicletas do Itaú Bike, olha o VLT, parece que estamos em Londres, alguns países de bacana né, entrada, estaciona, estaciona, estaciona o quê? aqui, aqui vai voltar para lá, aí é tudo para ir para lá, não vou não, aí eu já fui para lá, não vou para lá, aqui seria virar aqui ó, e ir para lá, eu já vim de lá, só acho aqui, uma rodada aqui para ver, é bom que está vazio e tudo, fica até sem graça né, não sei o quê que é isso aqui, entrada, ah estacionamento, está vela aqui, saída, e ali a entrada, e ali a entrada, de que eu não sei, ah, estacionamento, está certo, estacione, está aqui escrito, estacione, só desce com o carro e estaciona lá embaixo, vou passar aqui no meio da pracinha, vou ter que dar uma parada aqui gente, para ver o nível de carga da bateria, vai descer, isso aqui, isso aqui, beber até um pouquinho de água, deixa eu ver, só não posso me perder, 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 vou dar uma trajinha aqui, aí eu não sei como é que vai se comportar a imagem do filme Palmer gente, porque está, o tempo está nublado, tem que me guiar para saber voltar, temos um busto ali, vamos ver o que está escrito ali no busto, também não vou conseguir ver, essa distância, também na verdade, não tem nada inscrito, mas eu não consigo escrever, não consigo ler daqui, está embaixo, infelizmente eu não consigo, coolezik, eu não consigo ler, eu não consigo ler, eu não consigo ler, eu não consigo ler minhas, não consigo ler, eu nunca puedel ler tudo em todos nós, então eu所know things are eły quando eu não consigo ler tudo aqui gente de Appelecimento é o carro só a brevemente descer, não ter photographer de portisée cedo algo se importe pra dessas teus achever 뜹 parece algo que eu fiz em sangra? depois eu não consigo ler szamente, claro que você não sei, você 걱정iza ne tinha Bom dia, meu filho, gostei dessa. Parar aqui nesse banco. Vamos ver aqui o nível de bateria. Vou dar um corte aqui na cena, gente. Bebeu uma aguinha. Bebeu uma aguinha. Bebeu uma aguinha. Infelizmente gente O tempo fechou totalmente Fechou totalmente e Vou passar por lá Infelizmente O tempo fechou totalmente Não vale a pena Eu ir para paquetar Pensei que fosse abrir o sol Fechou Não vale a pena Então como isso aqui é um test drive Que eu estou fazendo São 10 horas e 22 minutos Até de uma certa forma foi bom O legal de paquetar é realmente Um dia de sol Para bem bonitas filmagens Então eu vou aproveitar E vou rodar realmente por aqui Agora eu vou dar um salto Um corte aí na gravação E vou Agora talvez continuando A ciclovia Para o lado de lá Agora vai ser interessante E realmente com esse tempo nublado Eu não vou Lá empaquetar Quero mostrar para vocês Uma coisa digna E já vai valer Para o turismo meio retrô Então eu vou dar um salto Se o tempo sair, essa nuvem daqui abrir, pode abrir, porque a meteorologia falou sobre isso, aí já sei que até 11h30 eu tenho que estar listado para pegar a barca. A probabilidade é pouca. Legenda Adriana Zanotto